Fala pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo, gostaria de convidá-los a conhecer o Hub Tecnologia e Negócios nos sigam a gente aí, dá uma olhada no nosso blog também, várias dicas, produtos pra download, etc e tal os downloads dos itens que eu passo aqui nos vídeos podem estar lá, dá uma olhada lá galera, no vídeo de hoje, um item simples, mas que vai ajudar você bastante, principalmente se você tem um SSD Procura, se você tem um SSD da Kingston, nos sites da Kingston, o aplicativo Kingston SSD Manager, dá dois cliques dependendo do modelo do seu firmware, o meu firmware aqui ele reconhecia, ele reconhece também o meu HyperX Fury 3D 480 então, tá reconhecendo, não tem firmware, mas se tiver, baixa, porque geralmente o firmware mais atualizado resolve problemas de bugs, inconsistências e até lentidão, aqui ele dá o Health, como que tá todo o teu SSD e aqui também ele mostra, temos a parte Security, que aqui pra mim ele não permite apagar, eu também não quero mas o principal aqui é ter a possibilidade de atualização de firmware e toda a saúde do seu SSD se tivesse alguma coisa aqui vermelha ou inconsistente, era bom dar uma olhada que tudo indicaria que você precisaria trocar, vem aqui no Refresh Data, só pra dar uma olhada aqui no que atualizou, nada fora do comum, é isso aí espero que você tenha gostado, dica rápida, valeu, até a próxima